E aí galera, beleza? Quem fala é o Melo e estamos aqui gravando mais um vídeo do canal E galera, esse aqui vai ser o primeiro vídeo da série de mods E... caramba, eu acabei esquecendo tudo que eu ia falar, pelo amor de Deus E galera, bora logo ao que importa, né? Pegar um mod aqui Esse aqui galera, pra quem não sabe, é o AetherMod Ele é um mod onde você pode criar portais, só tem um tipo de portal E mais uma coisa, pro portal poder funcionar galera, você tem que fazer desse jeitinho aqui, ó Pera aí, pá, pá, pum, caramba, pum Ele tem que ser desse jeito, não pode ser aquele portal normal, tal, de dois blocos no chão e tal, mais e tal, sabe? Tem que ser esse aqui mesmo, senão não funciona Então você vem aqui e, pum, liga É bem parecido mesmo com o portal do Nedro, muito épico Então a gente entra aqui, pera aí, entra Vai te dar um pouco de náusea, aí você espera, né? Espela, espela, espela Aí vai dar essa travadinha normal que tá gerando o mundo E vai gerar essas ilhas flutuantes, muito, muito loucas Mas tá muito escuro galera, eu aconselho você a usar sempre uma posição de Night Vision Tomar um pouco aqui Tá aí, ó, melhora bastante Tem vários minérios aqui embaixo Tem carvão Tem... tem ferro Mais carvão e mais ferro Acho que só tem isso mesmo aqui embaixo Mas é muito bom, caso você queira fazer um PVP Ou fazer uma casa aqui embaixo Eu não sei Embaixo? Aqui em cima Falei tudo errado, pelo amor de Deus Tem esses blocos verdes aqui galera Que caramba Muito loucos Não sei porque eles estão verdes assim Acho que é da textura mesmo do mod Muito épico E dá pra você criar mais de uma ilha Se você vir aqui, ó Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai trem Você espera mais um pouquinho aqui Uhum Uhum Aí vai dar uma travadinha E... E... Criou mais e mais ilhas galera Eu acho Eu acho que criou mais ilhas Nem sei Não dá nem pra ver diferença É... Criou mais ilhas eu acho Tenho quase certeza Não sei Que história triste E eu aconselho vocês Quando fizerem Esse portal aqui Eu aconselho vocês a fazerem No lugar baixo Não façam tipo assim Em cima de uma montanha Porque senão vai dar o limite de blocos Aí quando o renderizar Vai tá tudo meio Cortado, sabe? Não vai nem aparecer direito Mas... É muito bom o mod Infelizmente Ou felizmente O mod só adiciona isso mesmo Não adiciona nenhum arma a mais Nem nada do gênero É só isso mesmo E... Agora vamos lá A como instalar esse mod Galera O bom desse mod É porque ele não precisa de textura Tipo assim Aí você só baixa ele Pum Você vai na descrição Baixa É o IaterMod Aí você vai vir aqui No seu Broker Launcher Vem aqui Manage Mods Scripts Isso Aí você vai vir aqui Em Importar Esse aqui já é o mod Mas eu vou mostrar Como é que você faz Vem em Importar Local Storage O primeirinho aqui Aí você vai na pasta Onde você deixou Acho que ninguém vai mudar Vai sempre deixar na pasta Downloads Então você vem aqui E tá aqui ó A IaterMod Aí você clica E pronto Aí aqui embaixo Você ativa Desativa Sabe? Mas basicamente O mod É só isso mesmo Felizmente Eu vou trazer Eu vou trazer mais mods Pro canal Quando eu não postar vídeo É porque eu tô meio ocupado Ou porque Tipo assim Eu tô sem internet Não sei Tô com alguns problemas Com a minha internet Que história triste Tem um galo cantando Aqui a manhã toda Pelo amor de Deus Mas galera Então é isso Se você curtiu Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Se você tiver no YouTube Aí já Isso vai me ajudar bastante Já deixa seu gostei aí Beleza? E é isso galera E tchau Tchau